Tira o sapatão lindo Deixa eu botar de volta Olha como é que ela tá Dia das mães, me arrumei A gente veio almoçar aqui no restaurante maravilhoso E é isso, Gabriel também tá lindo Era melhor que a esperada Porque o Let's Film é longe Mas aqui tem um só O neném bonito Que veio comer fora hoje Olha gente como é que tá linda A gente tirou todas as taças daqui Da ponta Que ela puxa tudo E é mãe Os cacarecos de casa tem que trazer, né Eita, filha Wow, wow, wow 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 Eita, filha Eita, filha Quinto Tchau, tchau.